A prefeitura já está trabalhando no maior pacote de obras da história de Nova Mutum. Entre as obras está a revitalização da principal avenida da cidade. Serão novos canteiros, mais vagas para carros e motos, melhor iluminação, melhores calçadas e sistema de drenagem de águas pluviais. É um passo muito importante, é a entrada da cidade, né? Veio em boa hora essa revitalização aí. Melhores condições também para quem utiliza a rua dos mamoeiros. Aqui, novo pavimento asfáltico, sinalização, ciclovia e melhor iluminação. Com fé e acreditando, é possível transformar e melhorar muito a vida do Mutuense. Ações como essa ajudam a melhorar a vida da nossa população. Acesse o site e conheça mais sobre o plano Avança Nova Mutum. Um pacote com 12 obras e mais de 20 milhões de investimentos. E aí